reclamando de uma situação a respeito de uma padaria. Eu fui até lá hoje de manhã, estive no Jornal da Manhã mostrando e a gente traz essa informação. Veja se você, fosse vizinho desse estabelecimento, teria tranquilidade. Eu ligado na cidade, está na região de Perdizes, esquina da rua Cotoxó com a Tavares Bastos, uma reclamação, na verdade várias reclamações chegaram até a nossa equipe de reportagem por conta desse empreendimento padaria Euroville, que há mais ou menos uns 30 dias está fechada. E o que acontece? A informação que nós temos é de um embrólio trabalhista, até o sindicato da panificação esteve aqui para tentar um acordo, deve haver algumas dívidas segundo os moradores e vizinhos aqui da região, mas esse não é o principal problema, muito embora funcionários precisam ainda receber o seu acerto. Mas o que acontece? Desde que esse empreendimento fechou, aqui ao lado, pela Tavares Bastos, há o acesso para o estacionamento e a situação aqui é extremamente complicada para os moradores do entorno. O espaço que já ficou fechado já serve de abrigo para moradores de rua. E aqui embaixo, onde servia de estacionamento para esse empreendimento, para quem nos acompanha pela internet tem as imagens que nós estamos mostrando, a situação é bastante complicada. Moscas por todos os lados, inclusive moscas varejeiras, porque há um portão que está aberto, sem qualquer tipo de proteção e muito lixo. Sacos pretos do que restou de materiais, de alimentos, de enquanto a padaria estava funcionando. É insuportável passar pela rua, pela calçada, que dirá aqui perto. Há mais de 30 dias os moradores estão convivendo com essa situação, que é uma bomba relógio prestes a explodir. As pessoas não sabem se tem mais materiais, mais alimentos que estão estragando, se deteriorando, pois a energia do prédio foi cortada e as câmaras frias não estão funcionando. A situação é péssima, insalubre. Conversei com algumas pessoas, não quiseram se identificar, dizendo que a coleta do lixo desse espaço, dessa padaria, era feita por uma outra empresa, não é a mesma coleta domiciliar que faz aqui na região. E depois que a padaria fechou, esse serviço simplesmente deixou de ser realizado. O ligado na cidade cobra, porque, segundo os moradores, a vigilância da cidade, a vigilância de saúde, disse que apenas poderia vir aqui depois de 90 dias. E daqui a 90 dias, sabe-se, Deus, como é que vai estar essa situação. Agora a gente procura resposta junto à Prefeitura Regional da Lapa, responsável pela região, e também à vigilância sanitária da cidade de São Paulo. A situação aqui é muito ruim e precisa de solução urgente, e nós estamos ligados na cidade. Olha, vocês têm sorte que no rádio, na internet, não tem cheiro, porque até agora está impregnado no meu nariz a situação da padaria. Nós entramos em contato com a Prefeitura Regional da Lapa, e eles disseram que realmente é uma responsabilidade da Secretaria de Saúde pela vigilância sanitária, que amanhã diz que traz o posicionamento e vão vistoriar o local para ver em que situação que está. Tá certo?